Take me by the hand, baby, take me by the hand falando isso, porque tem política aí que acha que todo mundo é cego e que a gente vai deixando as coisas passar a bater, por isso que eu falo sempre ter paixão por futebol é normal, acho que todo mundo tem que ter a sua paixão de uma maneira branda, comedida, mas tem que ter a paixão pela política sim Ah, mas por isso que eu não voto, então não tem como tirar como referência aqueles de uma maneira negativa, não, tem que acreditar nas pessoas a gente tem que tentar e eu acredito muito nessa juventude de hoje eu tenho certeza que a médio e longo prazo a política vai trazer muita alegria e muita coisa boa pra gente Tem que ter esperança, né Magela? Tem, com certeza se não, o que a gente vai fazer, né? Vamos lá, faz perguntas Meu nome é Lucas, eu gostaria de saber quanto tempo você tem como humorista? Se eu ficar falando, eu vou mostrar a minha idade, mas não tem problema não Bom, oficialmente, oficialmente, com o espetáculo Ceguinha Mãe eu tenho quase 20 anos, mas como eu já trabalhei em rádio também com humor eu fui achar na base de uns 20 e pouco E você é sempre bem humorado, Magela? Como é que é isso? Sempre Porque a gente acha que o Maurício fica só rindo, mas o Maurício é ser humano, né? Não, mas ainda bem que só de vez em quando que eu fico mal humorado Eu até me excedo, porque do jeito que eu sou aqui, eu sou na rua, eu sou em casa O que que te tirou humor? Ah, é falta de oportunidade que as pessoas não nos deixam mostrar mesmo até hoje, mesmo sendo consagrado Às vezes, é igual eu falei pra você, lá fora o reconhecimento é muito maior E às vezes, quando, no caso de um deficiente visual Quando a gente procura um lugar, um emprego, por exemplo Os caras já falam, ah, não, ele não... Porque o empresário, em geral, ele pensa assim Se eu ficar cego, eu vou ficar inválido E não pode ser dessa maneira A gente vai se adaptando pelo momento Então, essas coisas, né? Essas dificuldades... E isso tira o humor de todo mundo, é só o seu, não É, com certeza, eu acho que isso é geral, né? Vamos lá, gente Você, você, né, que vai perguntar Oi, Magela, eu sou a Larissa Garota, garoto, garota Queria saber por que você saiu da TV, da rádio? Bom, da televisão eu tô avulso Depois que eu fiquei, que eu tava efetivo na televisão Eu vou pro SBT, vou pra Globo, vou pra outro Então, eu tava sempre assim, avulso mesmo Agora, da rádio foi... Porque a gente é profissional A gente tem que ver também o lado financeiro Mas eu quero deixar claro que foi um prazer muito grande Foi um privilégio trabalhar na 98 Trabalhar com pessoas tão maravilhosas Os integrantes do grafite durante quatro anos Então, uma coisa, uma coisa, outra coisa, outra coisa Tenho o maior carinho por todos eles E também você já faz muita coisa, né, Magela? Você viaja pro interior com o espetáculo na praça, né? É, tem uma apresentação que é para as prefeituras Aniversário da prefeitura ou não Na praça, você leva o teatro pra praça principal Eles colocam as cadeiras em forma de teatro, assim, em frente ao palanque Já tive muitas apresentações Dá um efeito cultural, político e muito mais barato para as prefeituras E principalmente porque é uma apresentação motivacional Como eu faço para as empresas A palestra, né? A palestra, né? Um cego de olho no futuro Que é uma palestra diferenciada É um show de humor e um show de motivação De olho no futuro, né? É a pessoa parar de ficar reclamando da vida A gente tem que fazer a nossa parte também Isso aí Vamos lá, a próxima Magela, o Rodrigo Eu gostaria de saber se você pretende fazer alguma coisa para a Copa do Mundo? Para a Copa do Mundo eu estou com o espetáculo Só quero ver na Copa Inclusive, eu fui chamado para ser o ministro do apagão Agora na Copa do Mundo Pela vasta experiência que eu tenho no RAM Se der algum problema, se der algum apagão Você liga para o Telecego E um dos nossos profissionais da Cegolândia A toma do farol apagado Eu já tenho plano Eu vou cuidar do espaço aéreo brasileiro Eu vou cuidar dos pontos cegos Como é que chama o seu... Como é que você chamava o celular mesmo? É o Cegular Qualquer problema liga para o meu Cegular Agora, esse espetáculo vai até a Copa do Mundo Porque depois, aí vai mudar de nome Só quero ver na Copa, não Só quero ver depois da Copa Isso é que eu quero ver mesmo Porque o tanto de borrosqueira que esse povo está fazendo Arrumando, gastando... É uma piada, né? Um estádio para 70 mil pessoas em Brasília Onde não tem nenhum time de futebol Em Manaus Aí como é que vai fazer depois, né? Pô, você vota Se o cara pisar na bola, não vota mais nele É assim que um dia a gente vai conseguir uma equipe bacana Porque eu sempre falo Se a pessoa vende o voto dela Acabou ali o compromisso Se o cara me dá um saco de cimento Eu voto em você, pronto Depois, você não pode chamar o cara de ladrão Você se vendeu antecipadamente Agora, essa juventude aí, você acredita, Magela? Que eles, tanto... Demais Essas novas gerações, eles podem usar das redes sociais Para se... Se politizar melhor, né? Para entender melhor Eu tenho o que eu falei É a médio e longo prazo Mas tem que ter um começo E eu acho que esse começo vai ser a partir de agora Essa moçada está se conscientizando As redes sociais estão ficando fortes Mas ao mesmo tempo Eu peço a esses jovens Que quando fazer... Quando estiver fazendo uma manifestação Que ajude também até a polícia Porque o cara que se infiltra com máscara Ele já tem que ser punido Porque ele é covarde Ele já está com má intenção Então que essa juventude ajude até a polícia Quando tiver alguém Que chegou alguém mascarado Que entregue essa pessoa à polícia Porque não é por aí A gente tem que se fazer valer o direito Mas com inteligência E não pode ser... E bom humor, né? E bom humor também, com certeza Bom humor em tudo E você está nas redes sociais também Todo mundo pode acompanhar, né, Magela? Seguinho.com.br Que é o site O Twitter, arroba o Seguinho Eu mesmo que tweeto através do programa de voz O Facebook também Você me acha lá Colocando o Seguinho, acha É, colocando o Seguinho, acha Magela, muito obrigada Sucesso por você Obrigado Muitos espetáculos pela frente aí E obrigada, viu, gente Que vocês também aí Continuem acompanhando todos esses humoristas mineiros aí Isso, tem muita gente boa mesmo Belo Horizonte A gente está com muitos novos humoristas aí O Rafael Masi A Paloma Santos Tem muita gente bacana O Heraldo Fantini Que as pessoas têm que conhecer ainda Quem já conhece está de parabéns E outros que não conhecem Vai conhecer Muita coisa boa Muito obrigada, Magela Obrigada aos meninos do Núcleo Vida Os trabalhadores mirins Que participaram com a gente aqui E você, acompanha a geração no Twitter E até a próxima O Heraldo Fantini Yeah, that's where my heart's at E aí O Heraldo Fantini É periode